É gente bonita, graça e paz, estamos chegando gente bonita com lama, muita lama, graças a Deus a uma pequena cidade, mais uma aqui no interior da Bahia, chamado Itapitanga É gente bonita, eu aposto que você não conhece, a Soja ficou arrepiada porque ela ama esses lugarejos assim, bonito São cidades gente bonita, pequenas aqui no interior da Bahia, na região cacaueira na época, hoje é muito gado Hoje tem muito gado já, graças a Deus, os homens de chapéu de couro passando aí Então, é Itapitanga, um tiro de espuleta, Itapitanga Central, da região central da cidade, rapaz, tá sujo esse carro, se tivesse cômodo, tinha mais gente indo embora ali Ou chegando, não sei, deve estar indo embora Não sei pra onde é que a gente vai, mas vamos aí Vou passar o ônibus aqui, o pessoal tá preparando pra ir embora Olha a pizzaria aí Então aqui é Itapitanga, gente bonita, fica aqui na... Aqui já é sul, sul da Bahia, nós estamos próximos a Itabuna Nós estamos próximos a Itabuna Itajuipi, Boaraci, então nós... Tá preparando pra ir pra praia, carnaval, carro cheio de garrafa, pet, não é pet não, mas é cule, agora é cule É, gente bonita, é cule, dá uma dentada de melancia Pois é, gente bonita, graça e paz Nós estamos aqui a caminho do Pradinho de Açúcar, nesse vídeo Que foi gravado aí no dia 12 de fevereiro de 2024 Retornando aí da região lá, centro-sul da Bahia, beleza? Então nós estamos já aqui em Itabatã e colocando aí o áudio aí, nesse vídeozinho aí Mostrando um pouco da beleza, né? Aqui do sul da nossa Bahia, que é maravilhosa, né? Esse lugarzinho que nós estamos passando agora, se chama... Como já falei aí no vídeo, né? Itapitanga, fica aqui na região Cacaueira Aqui no sul da Bahia, bem próximo de Itabuna, né? Itabuna, Coaraci, Uruçuca Então nós... é a segunda vez que nós passamos por aqui, por essa cidade, né? E hoje pegamos aí uma estrada com muita lama mesmo Muita... muito escorrega, muita ponta de pedra também, né? Que aparece aí na estrada, como vocês podem ver, beleza? E aí, hoje nós vamos ainda passar em Itabuna Já até colocamos um vídeo no canal aí de Itabuna Já colocamos um vídeo no canal aí também de Coaraci, né? E também colocamos um vídeo... Aliás, ainda vamos colocar um vídeo de Itajuípe É pequenininho, também um vídeo de Itajuípe Mas eu fiquei feliz em poder estar registrando Essa passagem de férias aqui Como eu falo do quadro, estou de férias, né? A Mudinha não está do lado agora, né? Porque ela está lá dentro, está cozindo a casa da minha filha Fazendo aquele cafezinho quentinho, né? Para a gente tomar daqui a pouco Com aquele pãozinho, né? Que bom! Então é isso, nós só queremos agradecer a vocês Que têm nos acompanhado aqui no canal Que têm nos... Nos... Que têm nos prestigiado Ou nos presenteado, né? Com a presença de vocês, com os comentários aí A cada dia gente nova aí, né? Como a Auraildes, o Job Tem aí o Wilson, né? Tem aí também o William Portela É muita gente bonita aí Desde o começo do canal aí Tem uma lista aqui que eu carrego no carro Já com os primeiros inscritos do canal O pessoal da Banda na Balada Tem o seu Alvaro A dona Albina lá no Rio de Janeiro Que diz que nos assiste na televisão Por isso que não deixa tantos comentários aí Nós agradecemos e sabemos disso também, beleza? Então nós vamos seguindo aqui até Coaraci Beleza, gente? E aí, vamos nos acompanhando aí Por favor, deixa aquele like Não deixe de compartilhar A partir da semana que vem Nós já vamos estar lá no Pradim De açúcar, né? Registrando aí as nossas praias E quem sabe, né? Se estiar um pouquinho Porque está chovendo muito aqui na região Ontem choveu muito aqui em Tabatã Com aquele torozão Mesmo que as ruas encheram de água E se Deus, quem sabe Se Deus permitir A gente vai aproveitar Finalizando as férias Fazendo aquela viagem lá a Curumbau, né? E aí a gente aproveita, né? João Batista E deixa aquele registro lá do Guaramel Subir o drone lá no Guaramel E registrar por lá Tá bom? Eu já estou devendo essa viagem a Curumbau Desde quando eu disse que faria essa viagem De quando completasse lá os 500 inscritos, né? Já passamos de 4 mil E as duas vezes que nós marcamos pra ir Aconteceram coisas que não deveriam acontecer na região, né? E nos impediu De chegar até lá E vamos lá Quem sabe Na quinta-feira, se Deus quiser Já vamos estar no Pradinho de Açúcar Quem sabe no sábado aí Se eu tenho que firmar A gente Dê um pulinho por lá Beleza? E tira lá Faz umas fotos Uns vídeos por lá E coloca aí no canal Tá bom? Então eu só tenho que agradecer a Deus Por tudo Tudo, tudo mesmo Ontem nós fizemos Ontem não No sábado Eu e a Mudinha Nós demos um pulinho na casa Da Vilma Rodrigues Uma pessoa muito especial Que deu uma força enorme aí no canal, né? Nós crescemos um pouquinho Graças à força que ela deu ali Compartilhando E já algumas pessoas já vieram de lá Tem a Carla Paixão Muita gente bonita Que a gente vai conseguir Lembrando o nome daqui pra frente Colocando aqui no canal também Tá bom? Então é isso Vamos prestar atenção na estrada E seguir em frente Beleza, gente? Fiquem com Deus aí E que o Senhor Os abençoe abundantemente Então é isso, gente Graças a Deus, né? Fizemos uma boa viagem até agora O céu tá bastante nublado Sabemos que vamos pegar Muita chuva aí pelo caminho, né? É, foram férias maravilhosas Porque pudemos estar com os nossos Entes, nossos parentes Nossos amigos Nossos irmãos Visitando as nossas raízes Revendo os lugares Por onde passamos, né? Encontrando pessoas Que fazem parte da nossa história, né? Que Deus nos proporcionou, né? Então olha só Esse lugar aqui Percebe-se que é um lugar bem tranquilo As pessoas estão aí Do lado de fora Sentado nas calçadas Meninos Crianças Não sei se é porque É um feriadão de carnaval E a cidade está vazia Mas É, como sempre, né? É, aí vida alegria Nós entramos nessa ruazinha Lá na frente, ó E tivemos que voltar de ré Porque não tem saída lá não Tá bom? E aí eu só tava falando Dessa porta Olha que porta bonita Nessa Parecendo, né? Aquela coisa medieval E aí continuamos, né? Circulando aqui Pelas ruas da cidade Choveu bastante Tem muito entulho Do lado de fora aí Muito entulho Nas calçadas A gente percebe Que são restos É, restos de casas, né? Talvez Por conta da chuva Arada aí É, tá bom gente? Então é isso Nós vamos dar mais uma voltinha Aqui pelo centro Registrar aqui Pelo menos uns 10 ou 12 minutos Dessa cidade aqui No sul da Bahia, né? São ruas Eu falo com a Sol, né? Cidades são todas iguais São casas E nós estamos aí Circulando aí Já aproveitamos Vamos deixar mais agradecimentos aí Pra esse pessoal bonito Que nos acompanha, tá bom? Pastor Luiz Lá em Aiquara Valsertor Lá em Mairique São Paulo O Tonhão Também lá em Mairique São Paulo Essa gente bonita aí O Luiz Prego É, Luiz Prego A gente bonita também Dessa nossa região E aqui, gente Nós paramos aqui Um pouquinho Só pra tirar uma foto Desta Que é a primeira Igreja Batista De Itapitanga Que estão em reforma Beleza? Tiramos o retrato aí E seguimos Em frente Porque Igreja Batista Prontinho Gente bonita Objetivo cumprido Igreja registrada Vamos Picar Mula Sentido Aquaraci Antes nós Vamos É, vamos sentir agora Sentido Aquaraci E na sequência Itajuí Beleza? Então é isso Chegamos aqui A 10 minutos De vídeo Aqui ainda É o centro Da cidade É uma cidade Pequena A gente vai Colocar lá Nas inscrições Lá Mais informações Sobre a cidade E talvez O número Da população Que habita Neste lugar Aqui Beleza? Nós estamos Já de saída Vamos Buscar aqui É A estrada Que nos leva Para Aquaraci Até chegar A BR-101 Que nós vamos Para Aiquara Na Bahia Beleza gente Bonita Então mais é isso Mais um abraço Para vocês Que nos acompanham E vamos Seguir em frente Olha só O céu continua Bastante nublado Tudo indica Que vai cair Um torozão E A gente só tem Que pedir a Deus Que nos dê Uma boa viagem Que nos abençoe Assim como ele abençoe Venha abençoar Todos aqueles Que também estão Nas estradas Nesse momento Tá bom gente? Nós sabemos Que é bem diferente Que a gente via Dirigir com chuva A visibilidade Não é a mesma Então todo cuidado É pouco A atenção deve ser Redobrada Principalmente Nesses dias Que encontramos Motoristas Que continuam dirigindo Depois de tomar Uns goles Beleza gente? Então é isso Vamos seguir em frente Já estamos chegando aqui Na saída da cidade A placa já indica ali Estamos seguindo Para Aquaraci Então Como eu sempre digo Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Tchau tchau Gente bonita A vida que segue A gente se vê A gente se vê